Olá! Passando aqui só pra tirar uma dúvida, me perguntaram quanto tempo vai levar pra ficar aparecendo as pontas de osso. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre ponta de osso que aparece depois que a gente extrai os dentes. No canal eu tenho uma playlist só falando sobre este assunto e tem um vídeo maravilhoso explicando o porquê que aparece as pontas de osso. Gente, no meu caso, levou até um ano aparecendo pontas de osso depois que eu extraí os dentes. Então, pra você pode ser que com 3, 6 meses pare de aparecer, mas pra outras pessoas pode durar um pouco mais tempo. Não se esqueça de se inscrever no canal e eu tenho uma playlist que fala somente sobre este assunto. Até mais!